Lembra de mim? Porque também sou poesia. Sou sentimento, tristeza, alegria e sou talento. Eu sou gente que busca constante harmonia. Por isso, para essa mensagem, esteja atento. Eu vim falar de tuberculose, então não banque a agonia. É uma doença negligenciada e envolve muito sofrimento. Para o cuidado de pessoas acometidas, é preciso sintonia. É para a promoção da saúde que preparamos este momento. A instalação da tuberculose não é questão de teimosia. Fique atento aos sinais e sintomas e poupe qualquer lamento. Para tosse por mais de 3 semanas. Fique sempre vigia. Pode ser seca, pode ser produtiva. Se liga nesse evento. Para prevenir a tuberculose, tem a vacina BCG. Você sabia? É para o desenvolvimento da imunidade. Importante argumento. Para a defesa do organismo contra as infecções, aqui não há ironia. Para a proteção e prevenção das doenças, vacina é importante. É vento. Fica aqui o nosso compromisso com o direito pela vida sadia. Não há espaço para preocupações. Para isso, não tem cabimento. É com a informação que construímos o nosso bem viver, sorrir a tuberculose tem cura e algumas possibilidades. Te apresento. Tchau. Tchau.